Música Sou Hugo Parisi, atleta de saltos ornamentais. Eu integro a seleção brasileira há mais de 10 anos. Eu comecei com 6 para 7 anos. Era muito mais uma coisa recreativa do que uma coisa pensando no alto rendimento. Música Sou Jackson Rondinelli, tenho 21 anos. Fui algumas vezes campeão brasileiro juvenil, algumas vezes campeão brasileiro adulto. Então eu estou crescendo, estou crescendo bastante. E estou trabalhando agora para tentar ir para as Olimpíadas. Música Música O saltos ornamentais, sem dúvida nenhuma, é a minha maior paixão. Eu vivo do esporte, eu vivo do saltos ornamentais e não consigo me imaginar fora do esporte, fora do meu esporte, que é o saltos ornamentais. Música Até hoje eu nunca fiquei satisfeito, eu sempre estou querendo mais. Música 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 E estou voltando aos treinos agora, e ainda testando, vendo o que dá para fazer, o que não dá. Música Cada atleta tem uma especificidade que a gente tem, que tem esse olhar, tem que ter esse cuidado para poder extrair o máximo dele. Música Eu estava treino sincronizado com o Hugo, dentro lá do ginásio tem a piscina de espuma, só que as bordas são de concreto. E a gente estava fazendo um duplo de frente, só que eu saí muito perto da borda da piscina de espuma. Aí eu rodei um mortal e meio e bati a testa na beira da piscina de espuma e eu acabei fraturando aí a cabeça. Foi um traumatismo crâniano, também quebrei as duas faces do rosto, nariz. Teve coágulo, teve ar no cérebro, mas já está tudo zerado, agora é só voltar aos treinos. Música Música O Hugo vem com uma dor forte, crônica, né, nas costas. E isso faz com que ele não consiga, às vezes, treinar de uma forma eficaz, prejudica o treinamento. Música Eu sou psicóloga, sou formada em psicologia e me especializei na área esportiva, né, então hoje eu sou psicóloga do esporte. Música Existe o trabalho de visualização, que é praticado de uma forma muito frequente, para que o movimento sinestésico fique armazenado, né, fique ali pronto, para que quando ele consiga treinar, ele está ali mais preparado, está mais pronto, mais programado, está na memória recente. Isso facilita um pouco a execução. Nesse segundo e meio, a gente pensa em muita coisa, a gente resolve muito problema no ar. Música Meu nome é Isaac Souza, eu tenho 16 anos de idade e pratico saltos ornamentais. Música Ele está realizando todos os saltos possíveis que se encaixariam em uma possível vaga de sincronizado, em caso que ele possa vir a substituir um atleta ao outro. Música Então é uma responsabilidade imensa, né, para um garoto de 16 anos de idade representar o país na sua primeira Olimpíada, no Rio de Janeiro. São vários aspectos para me deixarem nervoso, mas ao mesmo tempo tranquilo, porque eu não tenho aquela obrigação de ficar subindo pó, gente, sou mais tranquilo, mas tenho a obrigação de fazer o meu melhor. Música Música Música